Nopix 24115 é uma distribuição leve, personalizável e com foco na privacidade, fácil de usar e funciona bem em hardware mais antigo. É baseado num ambiente de desktop XFCE conhecido por sua velocidade e estabilidade. Nopix inclui uma variedade de ferramentas de produtividade e segurança, bem como um conjunto abrangente de recursos para melhorar a privacidade. Nopix 24 agora usa o instalador Calamares que facilita a instalação e personalização do seu sistema. Calamares é uma instalação gráfica amigável e fácil de seguir, mesmo para usuários novatos. Ele vem com as seguintes ferramentas e aplicativos. Versão mais recente do XFCE é um ambiente de desktop leve e personalizável. XFCE é agudo conhecido por sua velocidade, estabilidade e requisitos mínimos de recursos. Um editor de texto leve. O Mozepad é um editor de texto simples e fácil de usar, perfeito para escrever notas, e-mails e outros documentos. Um emulador de terminal leve. Paulo é um emulador de terminal poderoso e versátil que pode ser usado por muito tempo. Ele pode ser usado para uma variedade de tarefas, como execução de scripts, gerenciamento de arquivos e depuração de software. Estreto é um visualizador de imagens rápido e fácil de usar que pode lidar com os formatos de imagem mais populares. O Tornado é um gerenciador de arquivos poderoso e fácil de usar que pode ser usado para navegar, organizar e gerenciar seus arquivos. O inicializador de aplicativos padrão para XFCE. O Schermenu é um aplicativo rápido e fácil de usar, iniciador que pode ser personalizado ao seu gosto. O Mopacote Office vem com o LibreOffice, que é um pacote de escritório de código aberto compatível com documentos do Microsoft Office. A produtividade do Knopix inclui uma variedade de ferramentas que podem ajudá-lo a fazer mais, como gerenciador de tarefas no PixApps e ferramentas de gerenciamento de projetos. O Knopix Security inclui uma variedade de ferramentas que podem ajudá-lo a proteger sua privacidade e segurança, como software de firewall, software antivírus e ferramentas de criatura. Ele vem com um kernel Linux estável. Kernel Linux é o núcleo do sistema operacional Linux e é responsável por gerenciar todo o hardware do seu computador. O Gopix Privacy inclui uma variedade de ferramentas que podem ajudá-lo a proteger sua privacidade, como o Tor, um navegador que roteia todo o tráfego pela rede Tor e conta com um cliente de mensagens instantâneas que também roteia todo o tráfego para a rede Tor. Todo o tráfego vinculado à internet é feito pela rede Tor. O Gopix é um software livre que permite aos usuários navegar anonimamente na internet. Ao rotear todo o tráfego para a rede Tor, os usuários do Gopix podem proteger sua privacidade e segurança. O Gopix também inclui uma variedade de ferramentas para proteger sua privacidade e segurança, como o Compartilhamento Union, uma ferramenta de compartilhamento de arquivos que usa a rede Tor. No PIX24, o Gopix é uma distribuição Linux completa, fácil de usar, segura e com foco na privacidade. É uma ótima opção para usuários que procuram um ambiente diário de trabalho leve e personalizável. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever para mais conteúdo e compartilhar sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e te encontro no próximo! E aí E aí